Se calhar é por não estar bem passado. Cala-te, ô coto! Que atitude me a criar? Que impertinência? Não posso durar-te aos audiências. Chamei o bicho! Pode ser, quem sabe, pode ser. Que deitando a gaveta na sopa, ela fique mais grossa. Senhora, mandaste-me chamar? Se calhar foi para almoçar. Não, é gravou. Imaginei que eu fosse, me quero desobedecer. O resultado? Corrupção. Chamei o bicho e a maldição. Simples, mas demasiado. Estou em crer que não dá resultado. O telero é sempre confiado. Chamei o menino. Chamaram o Afonsinho, mas em nada adiantou. E a doiva. Não comês a sopa? Não. Esta hora já deve estar fria. A sopa é uma instituição repressista, obscurantista, paternalista e importunista. Ai, queridos dias, isso são as maiores leituras e mais as maiores companhias. Osais dizer que ele anda mal acompanhado? Mais calma, corre, ganho. Que menino. Ainda ontem de fralda, hoje já é uma foda. E são as maiores leituras. Senhora, ou está já uma moção de censura? Demora muito tempo e não resolveu nada. Como é que ela são? Senhora, com a duração. Não posso aceitar esta situação. Não posso melhorar as audiências. Como é a sua? Se me obrigais, por que laves na independência? Sendo assim, vamos para a peleja. Seja. E a dona Tareja, indignada, telefonou para a irmã Dona O'Hara. Naquele tempo, o telefone não era por filhos, mas por cabalos, o que dava grandes estafas, porque a dona, criança de cá, dizia, O Fofio está armado em uma falda. Revoltou-se. Cabe depressa a ajudar. E cabalou-ia, e dona O'Hara respondia. Já era tempo de aprenderes a tocar os teus filhos, a Tareja. E cabalou-ia. Mas não deixe-te nestes sarinhos, pede ao fosso teu marido. E cabalou-ia, e dona O'Hara respondia. Não sei, é namorada com ele, porque não pagou-lhe que investido, mas vamos ver o que se pode fazer. E cabalou-ia. Mas não deixe-te nestes sarinhos, pede ao fosso teu marido. E cabalou-ia. E neste falar, e falaram, eram gastar e gastar de cabalos. Que nem periúdos. Mesmo assim, ainda saía mais barato que hoje. O problema era quando não se entendiam bem. E havia interferências. Lá falava a dona O'Hara. Como? Estás na idade. E tu me alia. Não, filho, estou cercado. E cabalou-ia. E tanto falaram, tanto falaram, os cabalos se gastaram. E quando chegou a altura da batalha, nem o raca, nem o marido, nem a tareja, tinham cabalos para a peleja. Foi eu que eu sei. Que esmaiço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, mas atenção, já me esquecia. Embora a sopa já estivesse fria, foi o bom glutão quem me deitou a mão. A sopa ainda está boa. Espero que tenham gostado da verdadeira história da Batalha de São Amé. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí